Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje a gente vai testar se o V2 corre ou não corre, se anda ou não anda. Você já pensou essa Twister na sua garagem? Está faltando poucos números para o sorteio dessa Twister Top. E ela pode ser sua por apenas R$ 0,08. Não perca essa oportunidade. Ela pode ser única. Link na descrição. Então estamos aqui com o motorzão V2. O equipamento ficou pronto agora, Cauê? Agora está pronto. O pessoal acabou com nós falando que ia queimar o pé. Vai dar moeda aí. Não vai queimar o pé não, rapaziada. Encontrando o quilão, é bom que o pé vai meio aquecido. Normal, filé, o freio. É igualzinho a moto original. É isso aí, olha lá. Moto original, olha. Onde passa os pedales. E aqui, mesma coisa os pedales. Então está pronto. O comprimento dessa primeira curva aqui, ficou igualzinho a essa daqui. É mesmo? Então ficou filé. Os dois aqui, na hora que entram no Y, eles estão os dois com o mesmo comprimento. Isso é o que faz o motor ficar mais, tipo assim, meio ruimzão, né? De sair de descabamento. Mas a filé... É, as regulares do carburador... Ô, cala a boca aí, meu! Cara, chato, né? As regulares do carburador, deu um tratinho já, aparentemente ficou filé. Vou mandar agora para ver o que acontece com ela. E eu vou atrás, te acompanhando para ver se tem caso aconteceu alguma coisa. Então demorou. Rapaziada, o cara ali acabou de dar um berra ali que atrapalhou até o áudio aqui, ó. O compressor ali, o cara é o compressor, tá? Então é isso aí, eu vou pegar ela agora. O painel está funcionando, a velocidade? Eu não marque a velocidade ali porque eu tenho que adaptar um sensor. Mas eu vou ligar o speedometer aqui para ver se consegue dar um 100 por hora, pelo menos. Lembrando que não é top speed, tá, rapaziada? Eu só vou apenas andar com a moto. Eu não vou correr com ela. Eu vou passando o IMAGRACE aqui, ganha as pernas. E o carro aí vai do lado, mano, com outra moto, porque vai que dá um problema, né, mano? Então vai ser o primeiro rolê que eu vou dar assim com ela. E vamos aqui, ó, na GoPro. Então estamos aqui com o V2, vamos dar uma partidinha para vocês verem como que ficou. Bateu, pega, rapaziada. Claro, motor de partida da Manny. Motor de partida da Manny aqui, rapaziada, ó. De CB, motorzinho de CB300 da P-Tation, ó. Mano, a moto ficou bem silenciosa mesmo, Cauê. Ó, você, não dá nem muita emoção com esse barulho, não. Acho que tem que ser o barulho mais... É, mano, tem que pôr um drag aqui mesmo, uma ponteira drag. Ó, o foco é andar. Vamos lá, andar de V2. O painel tá dando umas bugadas aqui, mano. Não sei porquê, mas... O loco é o bagulho assim pode, hein. Ó, o bagulho arranca da hora, hein, mano. Olha. O loco, o ruim pina, doido. Opa, o ruim pina, Cauê. Opa, doido. Mano, o bagulho empina, doido. Cê tá louco, rapaziada. O bagulho tá top, hein, mano. O pneuzinho tá filé. Ó a transmissãozinha. Que coroa que tá andando aqui? Coroa 33. Coroa 33, peão o quê? 17. Peão 17? Eita, porra, rapaziada. Vamos ligar o speedometer aqui? Não confio muito no freio, né? O freio traseiro ou o dianteiro? Vamos ver aqui, rapaziada. Agora temos o painel. Simulador de painel de CG. É louco, rapaziada. Ó, o painelzinho tá aqui, ó. Ó. Sem por hora já deu, vim. Ó, moleque. Sem por hora já deu. Ó. Sem por hora já deu. Já é. Já passamos do sem por hora já, rapaziada. Ó. Uma moto dessa tem que dar 140, original, né? Quer dizer, dar 140, na verdade, com transmissão, né? É, igual. É, igual. É, igual. Demoer muito a moto, né, mano? Vou deixar o celular aqui, ó. Porque eu não sei como que tá esse motor, né, mano? Tipo assim, questão de quebra. O bolo ir quebrar, eu tenho que tá aqui ligeiro na embreagem, né, mano? Porque o bolo ir trava aqui, ferrou, né? Mas tá aqui o celularzinho, ó. Ó, vamos andar de boinha. Ó. Cuidado com as marcas. Falta de carta. Pinta. Tem por hora já deu, hein, ó. Ó. Cê é louco, vamos entrar aqui, rapaziada. Não vou cuidar muito, não. Cê é louco, meu bolo, e corre, doido. Mano, nem acelerei, mano. 152 por hora. Cê é louco, meu bolo, e corre por uma atrás. Rapaziada. Mano, nem acelerei a moto. Eu falo pra você que não girou. Não girou 6 mil RPM, doido. Mano, o bagulho vai correr, rapaziada. Tem que pegar confiança aqui nesse motor. Porque, mano, tem um medo do bagulho travar, mano. Se travar, o bagulho vai ser chão, hein. Vai ser triste o fim. Ô, corre, o bagulho corre, mano. Corre. Cê é louco, filho. Corre, bagulho, corre. Mano, o bagulho corre, doido. Mano do céu. Ó. Tô com dó de morrer o bagulho, tá ligado? 152 por hora, de quarta, nem forcei o bagulho, mano. Sem forçar o bagulho, tá ligado? A impressão que dá, a impressão que dá, é que, tipo assim, o motor não faz força pra correr, filho. Não faz força, mano. Não faz. Ó, eu, 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 não, não girou nem 6 mil RPM, não girou, filho. Eita porra. Mano do céu, o bagulho tá louco, rapaziada. Eita porra, mano. Top, 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 mano. Isso é louco, mano. O bagulho tá da hora, rapaziada. Vou passar a GoPro um pouco pro Cauê. Pro Cauê filmar eu dando um rolê com ela aqui, mano. Vou parar ali e vou trocar o capacete com o Cauê. Pra vocês verem a moto em si andando, né? Eita porra, mano. Eita porra, mano. Vamos lá. A moto passou no peço. Só que eu acho alguma coisa errada não está certo aqui não. Vamos analisar. O motor voltou inteiro, mas... Não caiu na peça do chão, ainda. Primeiro correr para ele. Colocar aqui antes de ontem, ia aparecer, né? Vamos ver aqui com os seus filhos, então. Vamos analisar agora. Algo que eu estou pensando? Acho que a junta se jogou. A junta não cabe essa não, gente. Vamos lá. É isso mesmo, rapaziada? É... não sei se... Começou vazar ali muito rápido, né? Perdeu um monte de potência. Eu acho que ali... Como é tudo soldado, feito tudo artesanal, né? Então os alumínios não tem a mesma resistência. Então pode ser que ou ele tenha só soltado e logo está vazando e nós soltamos, vai dar um reaper que vai para filé. Ou... A gente já desmonta, né? Fazer uma revisãozinha ali e tal. Acho que a moto desmonta para fazer uma revisãozinha ali e tal. Acho que a moto desmonta para fazer uma revisãozinha ali e tal. Já monta o que der. Se tiver algum prisioneiro ali que subiu alguma coisa aí que eu acho bem difícil porque eu estou sem nenhuma... Aham... E aço dentro do alumínio e eu acho que isso não pode conseguir consumir a rosca. Mas é só fazer a revisãozinha aqui. Ó... Eu não acelerei mais, mano. Por quê? Porque é um projeto... Não insere isso daqui, mano. Se eu... Esse daqui se travar... Mano, eu não sei se vai rabiar a roda, se vai travar a roda, entendeu? Mas eu falei para você... Não se preocupar com o motor. Você pode acelerar só com você. Se você quer casar com o motor... Segurar o seu motor que se lasque. É... Mas tipo assim, como não tem o painel funcionando e eu não coloquei o celular, Eu teria que ir com a mão só e acelerar. É muito arrisqueado, né, mano? Aí joga o celular e corta na embreagem. Ah... Então... Eu deixei o celular aqui no colo aqui. No colo de céu. E acelerei com a mão aqui na embreagem. Mas, mano, eu tipo assim... Ainda não senti uma confiança, pá, na moto ainda de acelerar. Tanto que não vai ouver quebra. Mas acho que no próximo vídeo eu já consegui fazer um top speed, Cali. Mas já vou arrepiar. É, porque também vai fazer uma revisãozinha. Aí eu coloco o celular bonitinho aqui. Você desgaste nas peças e vai saber se dá confiável ou não acelerar. É, mano. Ó, eu falava pra você. Essa moto que tem de relação... Esse motor puxando puxou bem legal. Eu acelerei de quarta. Porque eu tava devagarzinho, 80km por hora e depois molhei o cabo. Então, tipo, não coloquei em quinta. A moto deu 152km por hora, mano. A uns 6.000 RPM por aí. Não devia estar mais que isso. Vou até chorar, mano. Vou falar pra você. A gente tá aqui. De top speed, sentado. Eu acho que ela vai briscar uns 200km por hora. Sei, né? Vem, mano. Um 190 ali, vem. Com a moto, tipo assim... É um 4mm, né, mano? É... De rua, né? Comando original. Comando original e cabeçote original, viu, rapazada? A moto não tem... E cabrador original também. Cabrador original. O gifrezinho original de 118 ali, eu acho que é. É um 118 mesmo. É... Gasolina. Então, tipo assim, realmente a potência dos dois cilindros tá funcionando, cara. Então é isso aí. Se vocês gostou, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.